Deve ser isso. Eu ainda não me sinto muito bem por roubar a estrela. Ah, não, 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 não. Não estamos roubando a estrela. Só estamos pegando emprestada. Assim que nosso show estrear, nós vamos devolvê-la. Vamos? É claro. E além disso, não estamos fazendo isso por nós. Estamos fazendo isso por Londres. Londres? Certamente. Londres precisa que peguemos a estrela. Estão praticamente implorando para pegarmos a estrela. Não estou ouvindo. Eu falei por metáfora. Confie em mim. Essa é a coisa certa a fazer. Puxa, olha só isso. Parece uma tartaruga. É, bom, é claro, né? Olhando de onde você está. Mas daqui eu tenho certeza de que parece uma estrela perfeita. Parece uma tartaruga. Olha, Milwaukee, eu não me importo que você pareça com uma galinha ou uma bicicleta. É isso que o príncipe quer ver. Então é isso que vamos colocar no nosso show. Agora pegue e vamos sair daqui antes que eu não sei quem acorde. Tá bem. Miord, ouviu alguma coisa? Não, não ouvi nada, Kevies. Ah, meu Deus. Tchau, tchau.